Olá, sejam muito bem-vindos ao meu espaço. O meu nome é Cita, eu sou artista visual e aqui nesse momento eu vou contar um pouquinho para vocês do trabalho que está sendo apresentado. Antes disso, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada em jornalismo, fiz especialização em antropologia visual e hoje em dia eu me dedico com essas ferramentas às artes visuais. Eu tenho como foco de pesquisa e como intenção do meu trabalho, como foco do meu trabalho, amplificar a voz da natureza, das montanhas, dos rios, das florestas e também dos povos originários, que são os grandes guardiões dessa natureza, são eles que conhecem profundamente e vivem em harmonia com a natureza. Então, há mais de dez anos atrás, eu cheguei pela primeira vez na floresta amazônica e naquele momento eu tive certeza absoluta que eu teria que voltar ali muitas vezes para poder entender a grandiosidade daquela floresta. Ao mesmo tempo, eu tive uma certeza profunda de que eu estava voltando para casa, era uma sensação de que eu estava voltando para um lugar muito familiar. E aí eu comecei a fazer um projeto e me aprofundei nele quase dez anos na observação da natureza e do dia a dia dos povos ribeirinhos. Por que dos povos ribeirinhos? Porque eu percebi que os povos ribeirinhos eles eram um elo entre nós os povos da cidade e os povos da cidade e os nossos povos ancestrais. Eles é que estavam em contato, eles tinham um contato familiar ainda com alguns dos seus familiares que originalmente são indígenas, mas também eles já tem esse contato mais próximo com a cidade. Então, ao mesmo tempo que eles têm essa sabedoria, sabe entrar na mata, observar, diagnosticar as plantas medicinais, saber o tempo da natureza, a pesca, o tempo do plantio, tudo isso, conhecimentos que vieram dos seus familiares e ao mesmo tempo já estavam em contato com a cidade. Quando em contato com a cidade, eles passam a transmitir isso. Então, essa troca de informações acontecia muito com os povos ribeirinhos. Ao mesmo tempo, eu pude perceber que quando o povo ribeirinho esquecia do valor que é essa sabedoria, ele também desconectava dessa natureza, migrava para a cidade muitas vezes numa condição muito triste para eles, né? Porque acostumados a ter água de graça, né? Da própria natureza, o alimento, começam a ter que correr atrás de dinheiro para poder pagar por tudo isso. Então, eu fui entender como fazer esse resgate de valores, né? Dessas coisas tão simples da vida, mas que são tão bonitas e que nos trazem tanto amor e tanto conforto para o coração, né? E isso também faz com que a gente se lembre da importância que é nós, que também vivemos na cidade, preservar a natureza. Então, a partir desse trabalho, muitos anos depois, eu comecei um outro projeto, mais próximo, então, das comunidades indígenas, que é o que eu estou mostrando um pouquinho aqui para vocês. Então, em mais ou menos lá para 2018, eu conheci as mulheres do Xingu dentro de um evento que era uma celebração, na verdade, de uma menina que estava sendo preparada para ser uma cacica, né? Então, uma menina de 13 anos e que tinha acabado de passar por um ritual de passagem muito bonito, que é o ritual de passagem da menina para a mulher. Quando a menina fica menstruada pela primeira vez, ela passa por uma série de rituais e fica em reclusão alguns anos. No caso dela, como estava sendo preparada para ser uma jovem líder, ela ficou quase três anos em reclusão, sendo preparada e, como elas mesmas dizem, é como se fosse uma universidade indígena ali, ela vai aprender o artesanato, vai aprender sabedoria sobre as plantas medicinais, vai fortalecer o corpo, a mente e o espírito dela para a vida adulta. E ali, naquela celebração, ela estava saindo dessa reclusão, então ela estava pronta para voltar para a sociedade indígena e ali é feita uma grande festa onde essa menina é rezada e também é muito festejado esse momento. E ali, naquele momento, um ritual que é feito por mulheres, os homens acompanham, mas ele é feito pelas mulheres no Xingu. Isso aconteceu no povo Kamayorá, dentro do território indígena do Xingu, que esse território aqui no Brasil, ele é composto, é um território que está coabitado por 16 etnias, 16 povos indígenas, esse que eu estou contando é um, né? Mas como essa é uma festa onde se celebra, outros povos são convidados e ali, junto com aquele evento, eu pude conhecer um movimento que estava nascendo, que é o Movimento de Mulheres do Xingu. O Movimento de Mulheres do Xingu, ele nasce com o objetivo das mulheres saírem da aldeia para falar por elas mesmas, e fortalecer o movimento dos homens na proteção e na reivindicação do território, na proteção da natureza. Então, por tradição, os homens, lá atrás, muitos anos atrás, eles saíam para pescar e as mulheres ficavam na aldeia, cuidando dos filhos, cuidando do alimento, de todo o organismo ali da aldeia, e os homens saíam para pescar. Tempos depois, os homens começaram a sair em movimentos políticos para poder reivindicar seus direitos, politicamente, em atos, manifestações, e as mulheres sempre segurando a tradição. Hoje, com a urgência e com a necessidade mesmo de fortalecer esse movimento, porque elas entenderam que a natureza está num ponto muito crítico, que o território está sendo demasiadamente ameaçado, e isso é uma coisa que, para quem já foi lá, é nitidamente fácil de se ver. Quando você vai entrar no território do Xingu, você anda quilômetros e quilômetros de plantação, de monocultura, você vê muitos carros e muitos aviões jogando veneno naquelas terras, e o que acontece é que fora do território, um pouco antes de entrar no território, estão as nascentes de água. Esse veneno entra dentro das águas e está contaminando tudo. Então, casos como esse que eu estou contando, esse é só um, fizeram com que as mulheres entendessem a urgência mesmo, de se fortalecerem e contarem o que elas estão vivendo dentro das aldeias. E elas entenderam que ninguém mais do que elas, para poder passar essa informação com tanta legitimidade. Então, nesse momento, nasce esse movimento, um movimento de união, tanto com os homens indígenas e com os brancos, ele tem como objetivo sair da aldeia para poder falar, contar, explicar, transmitir a cultura. E junto com elas, nasceu esse meu projeto, um projeto fotográfico, que vem para fortalecer essas mulheres. Então, as fotografias, elas foram escolhidas por elas, a gente desenhou tudo junto à exposição. Então, cada foto tem um objetivo, mostrar um pouco de cada povo, a pintura, a maneira como elas se preparam para uma festa, o porquê disso, essa relação que elas têm com a natureza e também abrindo esse espaço para que elas falem. Então, sempre quando eu mostro um pouco dessa exposição, eu procuro trazer uma das mulheres para que elas possam falar por elas mesmas, com as palavras delas, com o conhecimento delas e para que a gente possa ter um pouco de contato com essa tradição que é tão rica e tão poderosa. Então, também, esse trabalho, a venda dele é toda pensada numa maneira de empoderar essas mulheres e esse movimento. Então, 50% do lucro das vendas vai para a mulher fotografada e aí se ela está numa condição mais confortável, naquele momento, não está precisando tanto de dinheiro, ela cede isso para o movimento. Mas se ela estiver precisando para a família dela ou para os familiares dela, ela fica com esse dinheiro e distribui como ela quiser. Mas é uma maneira também dela ter a oportunidade de gerar renda para ela e para os dela também, para o povo dela. Então, esse é um pouquinho do Mulheres do Xingu. Vocês podem ver um pouco das fotos aqui, um pouco do que foi a exposição e um pouco do que a gente... É um trabalho que segue em desenvolvimento. Essa exposição já aconteceu, mas a gente vem trabalhando juntas. Ano passado, fiz uma exposição muito bonita dentro da aldeia, na inauguração da Casa das Mulheres, dentro do território. Sempre teve a Casa dos Homens, né? Agora, elas criaram a primeira Casa das Mulheres, onde os homens também podem frequentar, usam para eventos. Então, elas vão rompendo tradições que antes excluíam as mulheres e, hoje em dia, une homens, mulheres e brancos também. Elas entendem que é na união do povo indígena com os brancos que todo mundo vai se fortalecer, porque o objetivo é um só, que é cuidar da natureza, cuidar do nosso planeta Terra, manter a nossa floresta em pé. Isso é um pouquinho do Mulheres do Xingu. E aí, eu vou contar um pouquinho, então, de um outro projeto que eu estou apresentando aqui também, que segue em desenvolvimento, que é o Silêncios. Silêncios nasce de um desejo meu, profundo, de reconectar com a floresta e trazer a floresta de volta para a cidade de alguma maneira, né? Então, nasceu ali com os povos siberinos, quando eu estava voltando para casa, mas também que ali, naquele momento, não me bastou, eu quis trazer a floresta de volta para a cidade. Então, é uma série de intervenções artísticas. Começou com uma primeira em 2020, durante a pandemia, a gente estava todo mundo em reclusão, né? Procurando por alternativas que pudessem trazer um pouco de arte, um pouco de respiro, né? Para nós, para os nossos corações. E eu entendi que nada melhor do que a floresta para trazer esse alento mesmo, esse conforto. Então, a gente fez umas projeções muito bonitas, em pena aqui no centro da cidade de São Paulo. A foto principal dessa projeção é uma indígena, o Atatacalu, o Alapiti, que é coordenadora do movimento de mulheres no Xingu. Ela foi fotografada com um corpo de vermelho, que é uma menção à luta do povo indígena, mas também é uma menção ao sangue que está sendo derramado, né? A cada árvore derrubada, a cada animal que morre, porque não tem a árvore, né? Que dá alimento, que dá sombra, que dá ar para ele. E o que a gente está fazendo com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias vidas, porque uma vez que a gente acaba com a natureza, a gente está acabando com a nossa casa. E aí, na fusão de fotos icônicas da floresta amazônica, da Vitória Régia, dos rios vistos de cima, os rios voadores, a grande árvore mãe, a Samaúma, que é uma árvore que é considerada sagrada, né? Para os povos indígenas e para muitos povos que estão na floresta, porque ela tem uma propriedade de retenção de água, então ela provê alimento, né? Ela provê água para todas as espécies que estão ali em volta. E... Estou tentando lembrar as outras imagens que também foram... Acho que foram essas. Então, essas imagens icônicas da natureza, né? Da floresta amazônica, a Vitória Régia, falei aqui, que também é uma representação, né? Da floresta amazônica. Fundidas, que foram entrando em fusão ao corpo dessa indígena, que faz a gente se lembrar que nós somos natureza. Que nós pertencemos a essa natureza. E que é a nossa responsabilidade também cuidar dela. Depois, no ano seguinte, uma outra intervenção artística que foi um experimento, uma instalação imersiva, onde a gente entrava num cubo e olhava para cima e recebia muitas imagens, né? Como se a floresta estivesse nos inundando de... de águas, pássaros e todos os povos que vivem ali. Eu coloquei aqui um vídeo também para que vocês pudessem ver, experimentar e ter essa sensação do que é estar dentro da floresta e sentir esse estado de pertencimento. Essa segunda intervenção se chama Ouça a Floresta. E, por fim, a última intervenção que está acontecendo nesse momento aqui em São Paulo, num lugar muito conhecido aqui em São Paulo, que se chama Beco do Batman, onde tem muitos muros grafitados com vários artistas e essa obra Silêncios que é uma fusão agora estática desse corpo feminino que representa, né? A própria mãe natureza sendo machucada em fusão com a grande árvore mãe Samaúma. Para que a gente possa nos lembrar que nós somos a floresta, essa é a obra Ser Floresta. Então, isso é um pouquinho só do meu trabalho com a Amazônia que eu venho desenvolvendo, venho construindo e eu quero oferecer para que vocês possam ter esse contato. Eu sigo com esse projeto Silêncios. ele tem a intenção de viajar não só São Paulo e outras cidades de São Paulo, mas o mundo para que a gente possa experimentar um pouquinho, né? Dessa floresta na prática. E assim como Mulheres do Xingu também que seguem desenvolvimento com elas. Cada ano entram outras mulheres, a gente vai revezando. Daqui a pouquinho eu devo ir para o ATL que é um momento de manifestação, né? Onde as mulheres vão estar aqui, as Mulheres do Xingu e poder encontrar e desenvolver esses projetos que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é isso. Agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem perguntas, eu estou disponível para responder. E quem puder olhar o meu trabalho, tem o Instagram, quem quiser acompanhar o meu dia a dia quando eu estou na floresta, as produções dos quadros, os pajés. Eu não trabalho só com o Xingu, eu vou muito para o Acre também. Quando eu estou lá também com os sibeirinhos, no Rio Negro. E conhecer um pouquinho das diferenças, porque a Amazônia é muito grande. Eu também tenho um trabalho não só aqui na Amazônia, é o meu foco principal hoje, mas eu também trabalho com os povos originários do Oriente, Tibete, Índia, então Nepal. Então, quem quiser conhecer um pouquinho também desse universo, dessa maneira sagrada como esses povos se relacionam com a natureza, eu conto um pouquinho nas minhas redes, nas minhas mídias, mas se alguém que tiver alguma dúvida específica, quiser me fazer alguma pergunta aqui, eu estou à disposição e a gente vai se falando por aqui. Então, muito obrigada por a sua escuta e a gente se vê nas minhas redes. e aí, nem as minhas redes, não, Obrigado.